Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Foi oficializados, zagueiro recinde com o Atlético Paranaense. Para fechar com o rival da Série A, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado! Formado nas categorias de base do CT do Caju, o zagueiro disputou 35 partidas pelo rubro-negro neste ano, sendo 14 delas pelo Brasileirão, 6 pelo Libertadores, 5 pela Copa do Brasil e outras 10 pelo Paranaense. Foi titular em 30 delas e marcou dois gols. Além de ter atuado pelo furacão, teve uma passagem por empréstimo no Vitória em 2019. O jogador de 26 anos tinha vínculo com o furacão até o fim do ano, mas estava afastado do elenco desde o dia 30 de agosto. Estamos falando do zagueiro. Zé Ivaldo, que teve a rescisão de contrato com o Atlético publicada no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF. E encerra a passagem de seis anos pelo clube. O jogador tem acordo de pré-contrato assinado com o Cruzeiro. E já está em Belo Horizonte para iniciar preparação para a temporada 2024. O zagueiro não pode jogar pelo time mineiro porque já completou sete jogos nesta edição do Campeonato Brasileiro. Limite para que um jogador possa ser inscrito por mais de um clube. O prazo de inscrição também já encerrou. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.